Acompanhando o Espaço Feminino, continue com a gente porque começa agora o NTV News. Nesta edição você vai ver que tem início asfaltamento de estrada de Alagoas. Órgãos de segurança pública lançam operação de patrulhamento e incêndios florestais às margens das rodovias. Você vai ver também que IMET publica aviso para a baixa umidade relativa do ar. E ainda hoje você vai ver também. Moradores reclamam de vazamento de água no centro de Patos de Minas. Tomadas as aulas da rede pública estadual após o recesso escolar de julho. Patos fica abaixo do recomendado de vacinação contra a gripe e meningite. Em vacinação atirrábica o município deve vacinar 30 mil cães e gatos. 2 de agosto é considerado o dia nacional de natação. Alunos retornam para o segundo semestre de aulas do Unipam. E em má fase, torcedores manifestam-se contra a URT. O MTV News começa agora. Nós abrimos a edição desta quarta-feira te mostrando que o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Militar Rodoviária, e também a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, lançaram juntos hoje uma campanha contra incêndios florestais às margens das rodovias. Veja só. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre os riscos provocados pelos incêndios florestais à margem da rodovia. Esse segundo batalhão, juntamente com a PRF, Polícia Militar Rodoviária, vai fazer um trabalho de patrulhamento das rodovias entre patos e patrocínio, para a gente tentar evitar focos na beira de rodovias. Então, esse trabalho aí vai durar de prevenção, né, os incêndios florestais, vai durar aí o mês de agosto todo, que é antes do período crítico. A partir da segunda quinzena de agosto e setembro, é a nossa maior preocupação com os incêndios, que é os focos estouram em tudo quanto é lugar. Então, a gente faz esse trabalho de conscientização junto à população, para não ter esse tipo de ação, né, colocar fogo, iniciar qualquer tipo de foco de incêndio em beira de rodovias. Polícia Militar Rodoviária, né, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, e também outros órgãos, né, inclusive municipais que atuam com a gente, haja vista que essa questão do incêndio, ela prejudica todas as esferas, né. Então, a gente vai trabalhar abordando a pessoa, fazendo aquela blitz educativa, informando dela quais são os riscos, né, que ela provoca ao efetuar um incêndio na margem da rodovia, seja querendo, né, dolosamente ou não, talvez jogando um cigarro e etc. E também informando dela como dirigir preventivamente nas rodovias neste tempo, que é um tempo seco e ocorrendo incêndios, pode ter queda de árvores que obstruem parcial ou totalmente a pista, e a pessoa tem que prever essa possibilidade. Pede pro pessoal se conscientizar, se vai fazer a limpeza ali na faixa de domínio, perto da sua fazenda, que faça de maneira correta, não é colocando fogo. Colocando fogo na rodovia, você vai colocar muitas pessoas em risco. Inclusive, podem até ser pessoas conhecidas suas, conhecidas dos seus familiares. Então, a gente pede encarecidamente que se vai fazer a limpeza, e temos que fazer realmente a limpeza, que faça de maneira correta. Vá lá, faça a capina, faça o roçamento de maneira correta, sem usar o fogo. A maioria dos órgãos atua com ainda mais frequência em ocorrências relacionadas a incêndios florestais. A gente já tem uma larga experiência nisso. A gente procura fazer as rondas nesses horários, principalmente no início da noite, onde o pessoal começa a fazer o incêndio na beira da rodovia. Infelizmente, não é toda vez que a gente consegue pegar o nosso efetivo, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E caso a gente pegue alguém colocando fogo na rodovia, isso é extremamente complicado, porque a fumaça causa muitos acidentes. Nós temos tido um histórico muito grande de acidentes muito graves aqui, inclusive com produtos perigosos. Todo ano, chega essa época mais seca aqui na nossa região, aumenta realmente essa questão dos incêndios. Haja vista que foi programada essa operação conjunta para a gente tentar frear esse avanço neste período do ano. Assim, a gente vê que a nossa região é uma região peculiar, devido a ter festas religiosas. em Abadia dos Dourados, Romaria, tem também ali André Quissé, e a gente vê vários romeiros à beira da rodovia. Algumas vezes, isso aumenta a incidência de incêndio devido a romeiros, ou também a de potenciais vítimas. A gente vê que tem romeiros caminhando aí nas rodovias, e a pessoa com a vista obstruída parcialmente ou totalmente, seja pela fumaça ou por qualquer outra condição adversa, ela pode sim sinistrar um romeiro. Aqui no nosso caso, aqui a 190 já chegando em Romaria, e a 726 indo para André Quissé. Agora a gente tem um reforço também da administração e de outras frações. Só que nessa época específica do ano, por causa dos incêndios florestais, a demanda é muito alta. Então a gente tem que trabalhar bastante na prevenção, tentar alertar a população para não colocar fogo de maneira alguma, iniciar nenhum foco de incêndio, porque isso aí pode estar virando um grande incêndio florestal, aí vai demandar mais da nossa corporação. Caso se depare com incêndios próximos à rodovia, as recomendações são evitar passar pelo local, ou se passar, não parar no acostamento para evitar acidentes. Se ele percebeu que a fumaça está muito intensa, que ele não entre na fumaça, que ele já estacione ali, coloque o carro mais para fora possível da pista, do acostamento, ligue o pisca-alerta e espere a fumaça passar. Agora, se ele já entrou, ele não para em cima da rodovia, ele não para de imediato, ele diminua a marcha e vá seguindo. Ele não pode parar, porque a gente não sabe se uma pessoa vai vir atrás com a visibilidade quase zero, vai ter um acidente provavelmente. Inclusive, a causa da maioria dos acidentes, quando tem o fogo na rodovia, a fumaça sobre a via, é porque alguém ficou com medo e parou sobre a pista ali. Então, se ele já entrou, que ele continue a marcha dele. São os romeiros, a romaria que vai acontecer aí. Evitem o pessoal que for ficar acampado, fazer fogueiras, olhar onde que vocês vão fazer fogueiras, iniciar qualquer tipo de fogo, para que isso aí não gere, com a velocidade dos ventos aumentando agora, o calor aumentando, a umidade está baixa, porque isso aí pode estar gerando um grande centro forestal. Então, fogueira, utilizou, assim que você for sair do local, extingue a fogueira. Vai lá, joga água, enterra, pega a terra, joga por cima, para acabar com o carvão, retirar o oxigênio. Pois é, e tudo isso acaba refletindo no nosso meio ambiente. Por falar em meio ambiente, em clima, em tempo, o IMET publicou hoje um alerta, devido à baixa umidade relativa do ar, que não ultrapassaria os 30%. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o professor da UFO, Laurence Amaral, ele que é o responsável técnico pela estação climatológica, aqui em Patos de Minas. Professor, uma boa noite, e já começo com a pergunta. Durante toda a semana, continuaremos com a umidade relativa do tempo do ar. Embaixo, boa noite mais uma vez. Boa noite. Isso, hoje, para vocês terem uma ideia, a nossa estação, ela registrou 26% somente de umidade relativa do ar, às 13 horas e 44 minutos. E se nós avaliemos os últimos 31 dias, os últimos 7 dias, nós conseguimos perceber notoriamente essa diminuição. Professor, quando a gente vem percebendo, vem notando toda essa diminuição, qual é o motivo? Há algum motivo claro para essa diminuição? Eu acredito que não. Normalmente, essa diminuição da umidade relativa do ar, ela acontece todos os anos. Alguns anos mais brandas, outros anos mais severas, mas não podemos esquecer que as queimadas, elas contribuem fortemente para a diminuição mais rápida dessa umidade relativa do ar. Professor, pegando esse gancho, então, de toda essa contribuição, a gente fala de queimadas, mostramos agora há pouco, que os órgãos de segurança pública, eles se uniram para fazer realmente uma campanha de conscientização para evitar esse tipo de transtornos. Quando a gente tem essa baixa, a gente faz um comparativo com o último mês. Por exemplo, a gente pode esperar que a nossa umidade, ela vá se igualar, as temperaturas nesta semana se igualem, pelo menos, a alguma do último mês. Dá para se fazer um comparativo? O que nós percebemos com os dados que nós pegamos nas nossas estações é que as temperaturas máximas, elas continuam muito altas e as mínimas, elas melhoraram um pouquinho, elas estão mais brandas, por volta dos 14 graus. E a gente espera, que com esse abrandamento do frio, vamos assim dizer, nós tenhamos uma sensação térmica melhor. O que a gente, com relação à umidade, a única coisa que resolve isso daí é chuva. E aí as nossas chuvas, geralmente, elas acontecem um pouco mais para frente. Ainda teremos, acredito eu, no mês de agosto, até o mês de setembro, um pouco mais seco. Então, nada de chuva essa semana. Nessa semana, nós teremos muito calor, baixa umidade do ar e nenhuma chuva, segundo o Climatempo e o site Portal Weather. E, professor, é importante nós ressaltarmos que em Patos de Minas, nós temos a estação climatológica, que está sempre atenta, que é coordenada pelo senhor, que é o responsável técnico, que está atento para esse restante de semana, primeira semana de agosto. O que teremos em Patos de Minas? Bom, nós teremos, para esta semana, uma umidade relativa do ar na média de 20%. Então, nós teremos uma bastante, um critério de atenção e nós teremos temperaturas altas, acima dos 32%, 33% na previsão. Por isso que a gente recomenda à população a seguir o nosso perfil do Instagram, arroba.em.patos, que diariamente nós fornecemos à população, através desse perfil do Instagram, mensagens alertando sobre altos valores de radiação ultravioleta, umidade relativa do ar e todos os dias pela manhã, a previsão do tempo para o dia. Então, é importante ficar atento. Professor, muito obrigado pela participação e pelas informações aqui no NTV News. Muito obrigado, nós que agradecemos. Boa noite para o senhor. Boa noite. Agora, a gente faz um rápido intervalo e na volta, a gente te mostra que moradores reclamam de vazamento de água. E ainda, a gente vai te mostrar também que teve início a obra de asfaltamento da estrada que liga Patos a Alagoas. Nós voltamos logo depois do intervalo. Seguindo com o NTV News, moradores do centro de Patos de Minas entraram em contato com o nosso jornalismo para reclamar sobre vazamento de água. É isso mesmo. Enquanto em alguns locais a água falta, outros há vazamentos. Quem trafega pela rua João da Rocha Filgueira, sentido Praça Champanhar, se depara com essa placa de aviso de interdição pela Copasa. A companhia esteve no local para resolver um problema de vazamento de água. Telespectadores da NTV haviam enviado vídeos do local. Os usuários da via colocaram caixotes e galhos de árvores no local para sinalizar o vazamento. É possível ver que a água saia em grande quantidade e segue pela rua João da Rocha Filgueira. De acordo com o funcionário da Copasa, o vazamento aconteceu devido a um ressecamento no cano de água e que o trabalho foi feito de forma rápida e que a expectativa é de que o buraco seja tapado até o início da tarde para que a via seja totalmente liberada. Pois é, vamos falar mais um pouco de obras? Porque, enfim, os moradores de Alagoas vão ter a estrada de acesso a Patos de Minas Asfaltada. Os trabalhos tiveram início nesta quarta-feira. O pedido um só por meses. de dar uma providência na estrada das Alagoas. Dois, três carros quebrados no meio do caminho. Eu sou morador de lá. Queria que eles cobrassem uma providência para nós aí pela estrada ruim demais aí. A gente gasta dinheiro tudo só arrumando carro com um ser de escarro. Sempre o dinheiro da estrada já estava lá para arrumar já e eles não arrumaram e até hoje não tem providência nenhuma. A gente era que parar a estrada para ver se eles arrumam essa estrada para nós aí. Antes da chuva tinha que ter arrumado. E agora eles já falam que tem que esperar a chuva, né? Tem que esperar a chuva passar para arrumar. Depois de tanto esperar foi publicado no Diário Oficial da União o convênio entre o Ministério da Agricultura, a Prefeitura de Patos de Minas e a Caixa Econômica Federal no valor de nove milhões e meio de reais para a realização das obras de pavimentação do trecho que vai de uma indústria de rações até o entroncamento com a BR-352. São cerca de nove quilômetros de extensão. Em agosto deste ano mostramos que as obras foram divididas em duas etapas. É importante ressaltar que ali serão divididas em duas etapas. Uma etapa que está sendo já executada pela Prefeitura que vem lá da BR lá onde as pessoas conhecem como pneu para cá no sentido Patos de Minas. E o outro trecho que vai ser licitado com obras de recurso federal pelo mapa que vai ser ali da ponte das rações patentes até encontrar onde está o nosso asfalto. Nesse momento a parte da Prefeitura está sendo executada já foi feita toda a limpeza toda a topografia nós estamos fazendo nesse momento inclusive eu estava lá agora nós estamos fazendo o subleito para depois fazer base e receber a preparação para o asfalto. Ali a gente tem expectativa que até o final de agosto a parte que a Prefeitura está executando esteja concluída com o asfalto. Nesta quarta-feira o secretário de obras Paulo Henrique anunciou que são três quilômetros e meio na primeira fase que serão feitos pela Prefeitura em primeiro momento um quilômetro de asfalto. Com muita satisfação e alegria hoje nós estamos dando início ao asfaltamento dessa obra tão esperada pela população de Paz de Minas principalmente aqui no distrito de Alagoas o asfaltamento de três quilômetros e meio que é a primeira fase que está sendo executada pela Prefeitura então nesse primeiro momento a gente vai entregar um quilômetro asfaltado e nos próximos 60 dias a gente conclui os três quilômetros e meio. Em mais 60 dias deve acontecer a conclusão dos trabalhos. É importante a gente ressaltar que o desvio continua até o fim da obra ele se dá devido ao fechamento então para que os trabalhadores possam fazer todos os seus trabalhos a alternativa de desvio continua então o acesso a BR-352. Agora a gente te mostra que um tremor foi sentido na região central de Minas Gerais. Esta câmera de segurança flagrou o momento exato do tremor na noite de ontem pelas redes sociais moradores de Martinho Campos Pompel e Abaeté divulgaram vídeos com imagens de rachaduras na via pública logo após o evento. Dentro deste bar uma fissura se formou na parede. Olha aqui olha lá por conta do banheiro A rede sismográfica brasileira e o centro de sismologia da USP registraram magnitude de 3.2 na escala Richter. Bombeiros e defesa civil não receberam acionamentos por causa do tremor. Situação preocupante, né? Vamos agora então a um giro de notícias que marcam esta quarta-feira. Nesta terça-feira foram retomadas as aulas da rede pública estadual após o recesso escolar de julho conforme previsto no calendário escolar de 2023. Em Patos de Minas 23 escolas tiveram as atividades retomadas para aproximadamente 12 mil alunos. Em todo o estado são mais de 1 milhão e 600 mil estudantes matriculados nas mais de 3 mil e 400 escolas da rede. Vale lembrar que considerando a necessidade da garantia do direito dos estudantes da educação básica os alunos devem cumprir o obrigatório previsto dos 200 dias letivos e da carga horária prevista em legislação. Caso haja necessidade de recomposição as escolas deverão providenciar o do turno e carga horária. As estimativas do valor bruto da produção da agropecuária em Minas Gerais para 2023 apontam o faturamento total de mais de 123 bilhões de reais aproveitando redução de 0,7% em relação ao ano anterior. Entre os segmentos da agropecuária as lavouras são responsáveis por 67% do valor faturado pelo agronegócio em Minas Gerais. Para o ano de 2023 estima-se uma queda de 0,9% nesse segmento com a receita de 82,4 bilhões de reais. Apesar do cenário de retratação algumas culturas apresentam crescimento em suas receitas. São elas o café com 5,6% cana-de-açúcar 6,2% feijão 29% banana 2% tomate 24,3% laranja 28,5% mandioca 35% amendoim 81,7% a uva com 10,1% e arroz 18,3% Juntos os produtos correspondem a 63% do futuramento total das lavouras em Minas Gerais O concurso 26-16 da Mega Sena vai sortear hoje um prêmio estimado em 50 milhões de reais Essa é a chance de Minas Gerais ganhar mais uma vez a bolada principal da loteria e se consolidar como o segundo estado com maior premiação neste ano De acordo com dados da Caixa Econômica Federal apostas mineiras acertaram a cena da principal loteria do país por três vezes neste ano Somados os valores ultrapassam 121 milhões de reais A liderança é ocupada por São Paulo com mais de 280 milhões de reais Temos muitos mineiros com sorte A seguir aqui no News você vai ver que Patos fica abaixo do recomendado na vacinação contra a gripe e também meningite Em vacinação antirrábica o município deve vacinar 30 mil cães e gatos Mais de 6,6 milhões de doses da vacina contra a gripe e 2,6 milhões contra a meningite foram aplicadas em todo o estado Em nenhuma das campanhas Patos de Minas atingiu a meta que era de 90% A campanha de vacinação contra a influenza e a ampliação da estratégia de vacinação contra a meningite terminaram no dia 31 de julho em todo o estado Foram mais de 6,6 milhões 400 mil doses da vacina contra a gripe aplicadas Em Patos de Minas o público-alvo era de 63.462 pessoas das quais cerca de 60% foram vacinadas ou seja 37.800 pessoas Já o público-geral também recebeu as doses e 19.158 pessoas foram imunizadas A vacina da gripe ou da influenza a cobertura vacinal de Patos de Minas manteve a do estado aproximadamente nos dois o estado e o município com 60% da população alvo vacinada É uma questão que preocupa muito a gente que a população alvo as crianças os idosos os imunos comprometidos é uma população que tem o maior risco se adoecer complicar e vir a ter o óbito Então a gente tem mais ou menos 40% dessa população que não se imunizou Em relação a meningite a Secretaria de Estado de Saúde ampliou a vacinação desde novembro de 2022 para todos os mineiros com idade a partir de 16 anos com a estratégia mais de 2 milhões e 600 mil doses da vacina foram aplicadas até o dia 10 de julho Em Patos de Minas foram aplicadas aproximadamente 25 mil doses A meningite ela é feita prioritariamente em crianças e adolescentes e alguns meses o governo liberou para todas as faixas etárias Nós recebemos aproximadamente 25 mil doses e essas doses foram todas administradas na população Os dados entretanto ainda são vistos com preocupação principalmente a influenza visto que a meta era de 90% da cobertura vacinal dos grupos prioritários Essa é uma questão que realmente preocupa A campanha teoricamente foi encerrada mas nós temos ainda estoque enquanto durar o estoque a gente vai estar vacinando a população E para se vacinar é a coisa mais fácil do mundo Basta você ir até o posto de saúde mais próximo da sua casa e pedir para se vacinar contra meningite e também contra a gripe caso você ainda não tenha se imunizado Olha em cães o número de cães foi de 94% já a felina foi de 103% isso considerando animais em trânsito ou seja aqueles de outros estados que estavam em Minas Gerais durante a vacinação em 2022 foram 88% dos cachorros vacinados já gatos representaram 91% mais de 29 mil animais foram imunizados em 2022 no município de Patos de Minas A quantitativa de cães é maior do que de gatos mas tem aumentado o pessoal tem acolhido mais gatos adotados mais gatos então essa quantitativa a cada ano está aumentando é o número que a gente atende a meta prevista pelo estado então é o que está promovendo essa imunização de um quantitativo grande de animais e prevenindo os sintomas da raiva A vacinação de 2023 já começou as campanhas acontecerão aos finais de semana no próximo sábado dia 5 acontece das 8 às 16 horas nos seguintes pontos USF Itamaraty USF Alvorada Cimei Edna Borges Babilônia Cemitério Parque da Especialidade Esperança Crás Quebec USF Padre Eustáquio Praça Nossa Senhora de Fátima USF Guanabara Praça Coreto Projeto Saci e Zoonoses continua iniciando a vacinação na zona rural então nesse momento temos quatro equipes deslocadas para a zona rural uma equipe está na região de extrema outra na região do Bom Sucesso uma equipe próxima a Pilar e a outra na região do Catitu e na zona urbana sábado é a nossa primeira etapa de vacinação é das 8 da manhã às 4 horas da tarde em diversos pontos os pontos estão disponíveis na página da prefeitura e seguimos com outras etapas então a segunda etapa vai ser no dia 19 de agosto a terceira no dia 26 de agosto e a última etapa no dia 2 de setembro além disso os tutores podem levar os pets até os zoonoses durante o meio de semana para receber a imunização o controle de zoonoses fica aberto de segunda a sexta-feira das 7 às 17 horas sem intervalo de almoço então nesse período tem servidores aqui disponíveis para fazer a imunização então caso não consiga ir até os locais pode trazer aqui que o animal vai ser imunizado pois é no início do nosso jornal a gente já mostrou falamos um pouco sobre a umidade relativa do tempo para esse restante de semana e agora a gente confere a previsão do tempo para esta quinta-feira em Patos e em toda a região veja só Previsão do tempo a quinta-feira deve ser de céu claro e mínimas na umidade relativa do ar no Alto Paraná e Noroeste Mineiro de acordo com o IMET a umidade relativa não deve ultrapassar os 30% a previsão para Patos de Minas é mínima de 13 e máxima de 30 graus em Vazante variação de 15 a 31 em Tiros de 14 a 28 em Presidente Olegário vai de 14 a 31 graus e em Guimarães pode chegar até 29 graus Daqui a pouco no NTV News a gente fala de futebol Mamoré prepara amistoso para a próxima segunda-feira e em má fase torcedores da URT fazem manifestação durante treino nos voltamos já Agora a gente fala de esporte porque na próxima segunda-feira o Mamoré que se prepara para disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro fará amistoso contra a equipe dos celebridades a partida está marcada para 7h30 da noite no estádio Bernardo Rubin de Queiroz e o ingresso custa 20 reais O sonho de voltar à elite do futebol mineiro ficou mais distante para a URT O trovão azul perdeu de virada para o Betim 2x1 na noite desta terça pela oitava rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro O placar na Arena Vera Cruz foi aberto por Rodrigo Gaia da URT no primeiro tempo No segundo tempo o lateral direito Ferron deixou tudo igual O gol da vitória do Betim foi de Luan Com esse placar o Betim somou 17 pontos e continua na liderança e está ainda mais próximo de subir para o módulo 1 Já o trovão azul pode dar adeus ao acesso nesta quarta-feira É que nesta quarta-feira tem Uberlândia e Itabirito em Uberlândia Se o Itabirito vencer alcança os mesmos 17 pontos do Betim E como faltam apenas duas rodadas a URT que tem 10 pontos mesmo vencendo as próximas partidas soma 16 e dá adeus ao acesso ao módulo 1 do Campeonato Mineiro Mesmo que Uberlândia vença o trovão azul precisaria ainda vencer os próximos jogos e ainda torcer por tropeços dos times que estão à frente Uberlândia e Itabirito se enfrentam às 7h30 da noite no Parque do Sabiá Mesmo horário da partida entre Aimorés e Boa os dois últimos da tabela Neste momento o resultado que interessa ao RT é Uberlândia e Itabirito O placar neste momento é de 0 a 0 Vale lembrar que agora há pouco o Itabirito quase abriu o placar o goleiro do Uberlândia acabou fazendo duas defesas seguidas Vamos voltar para a gente por favor Ezio para a gente seguir aqui com o NTV News porque a gente está te mostrando toda essa situação da URT e após o resultado negativo do jogo de ontem a URT tem se preparado para enfrentar o Boa no Boa Esporte no sábado Durante o treino de hoje torcedores protestaram em busca de melhorias Veja O placar de 2 a 1 a favor do Betim teve um gosto amargo para o clube patense O time saiu na frente mas devido a algumas intercorrências não conseguiu atingir os objetivos esperados Fez um bom primeiro tempo saímos com um placar favorável de 1 a 0 conseguimos anular bem as características das principais peças do Betim a gente teve até o início do segundo tempo conseguindo controlar deixar o jogo equilibrado mas com duas situações de desatenção a primeira no arremesso lateral a gente demorou a se organizar preocupou muito mais em cobrar arbitragem de alguma situação que os jogadores tiveram insatisfeitos e eles aproveitaram com a brecha tiveram desequilíbrio e fizeram o gol de empate e logo depois mais para o final do jogo a gente teve uma perda de bola no meio de campo do nosso meia e eles foram felizes no contra-ataque conseguiram fazer o segundo gol e consequentemente tiveram uma vitória a favor deles mas assim eu vejo que os atletas entregaram bastante o que eles podiam o que tinham para entregar a gente teve um dia menos de recuperação a própria equipe do Betinho a diretoria pediu antecipação do jogo para até favorecer em termos de recuperação por parte do adversário a gente sentiu um pouquinho disso no final do jogo que pesou um pouquinho realmente a perna e a gente terminou não tendo forças para poder estar buscando o empate até mesmo a virada nos últimos meses o time vem passando por problemas dentro e fora de campo que podem ter influenciado nos resultados escutadores seria até injusto falar que os atletas não estão correndo por causa disso não estão trabalhando por causa disso isso não não acontece eles estão treinando bastante tem dado o melhor de si no dia a dia nos jogos também mas são sim a gente sabe que interfere interfere mentalmente principalmente atletas aí que às vezes perdem concentração no decorrer do jogo por conta de problemas externos isso pode acontecer é difícil a gente falar que foi por conta disso é uma série de fatores que realmente carregam em prol de seja da vitória ou seja da derrota então não dá para pontuar apenas isso mas sim são fatores que interferem podem estar tendo interferência de certa forma negativa durante o treino parte das torcidas organizadas estiveram presentes no estádio para protestar contra os últimos resultados e a possível eliminação apoiadores que há anos incentivam o time encontram-se insatisfeitos com o desempenho dos jogadores e diretoria nós torcedores principalmente a torcida organizada a gente estava focado em subir para a primeira divisão a elite mineira acompanhamos a URT em vários jogos inclusive ontem lá em Betim a gente fomos lá infelizmente o time perdeu foi uma derrota amarga porque precisava da vitória a gente estava contando com essa vitória então a torcida está insatisfeita está infeliz a gente está fazendo protesto aqui hoje no estádio porque a equipe como se diz podia ter dado um pouco melhor de si para subir para a primeira divisão porque o torcedor está vindo aqui está empurrando estamos confiando no time mas infelizmente agora é muito difícil a matemática para subir é bem complicada a gente está insatisfeito realmente por mais que as chances de acesso à primeira divisão sejam mínimas e o clima entre torcedores e clube esteja tenso a URT ainda não desistiu da classificação e pretende disputar a partida contra o Boa Esporte no sábado a gente ainda tem chances matemáticas enquanto houver essa chance a gente vai trabalhar com foco ainda em busca do acesso a gente sabe que precisa do tropeço do próprio Itabirito eles só podem somar dois pontos em três jogos e o Berlândia só pode somar quatro pontos nesses três jogos e a gente ganhar as duas partidas assim a gente consegue ainda o acesso enquanto houver essas chances matemáticas a gente vai continuar trabalhando em prol desse acesso olha para alguns a sorte ainda conta outros cada ponto sendo somado na ponta da caneta e para alguns analistas um milagre a URT depende de um tropeço do Berlândia contra o Itabirito no jogo de hoje para não ser eliminado aqui ao meu lado está o Solon e ele vai dar a opinião profissional dele sobre a situação da URT Solon você aí trabalhando há anos com o futebol trabalhando há anos na área como é que você vê a situação a partir de agora? Olha inicialmente a gente tem que dizer o seguinte situação do URT é ruim situação do URT na minha opinião não tem mais chance para conseguir uma classificação para o módulo 1 do campeonato mineiro do ano que vem e com isso a situação fica muito ruim porque a URT não conseguiu se planejar não conseguiu fazer nada que fosse de bom para que a URT conseguisse sua classificação nesse hexagonal a gente tem que levar em conta que na primeira fase do campeonato foi a primeira colocada e na segunda fase que é o hexagonal onde você teria que ganhar pontos para conseguir voltar para o módulo 1 do campeonato mineiro do ano que vem não conseguiu teve partidas ruins agora a gente tem que ressaltar e o torcedor deve estar muito frustrado com tudo que aconteceu que quem é responsável pela contratação dos atletas da comissão técnica é a diretoria então a grande culpada de toda a situação atual da URT é a diretoria porque os profissionais que ali estão são funcionários são pagos eles ganham para aquilo então se foi contratado bem ou mal é culpa da diretoria e eu acho que aconteceram vários fatos extra-campo que prejudicaram principalmente psicologicamente a atuação dos jogadores dentro de campo primeiro falta de pagamento se você trabalha você tem que receber em dia se você não recebe em dia para pagar os seus boletos você acaba também ficando psicologicamente ruim nessa situação houve também aquele fato lamentável daquela confusão que aconteceu na boática inclusive um dos jogadores foi mandado embora o outro inclusive foi atingido com um tiro aquilo também abalou muito a equipe da URT então se você fizer um somatório de tudo que aconteceu dentro do campo o time até que foi bem mas fora de campo faltou essa questão psicológica esse apoio moral e financeiro para que essa equipe pudesse chegar ao módulo 1 do campeonato mineiro do ano que vem e por mais que seja aí muito complicado que eles cheguem a esse módulo 1 para que isso aconteça o que precisaria acontecer? um milagre só um milagre porque se a gente analisar hoje o Betinho com a vitória de ontem dois a um em cima da URT foi para 17 pontos o Itabirito está com 14 pontos e o Berlândia está com 12 pontos hoje joga Itabirito e o Berlândia em Uberlândia a vitória de qualquer um se acontecer a vitória do Itabirito o Itabirito também irá a 17 a URT só poderá chegar a 16 pontos o Berlândia vencendo vai a 15 fica a 2 pontos para não ser alcançado pela URT então para mim só um milagre para mim a URT está fora do campeonato mineiro do módulo 1 do ano que vem precisa se preparar se organizar repensar tudo aquilo que foi feito que tem gente que gosta de dizer não sei se você concorda comigo é para esquecer não é para lembrar sempre do que não foi bem feito para lembrar do que foi mal feito para que isso não volte a acontecer então vamos esperar aí que nos próximos anos tenham aí uma preparação melhor para que eles cheguem aí a avançar para o próximo módulo Emanuele Ferreira para o jornalismo da NTV Muito obrigado Manu pelas informações a gente segue acompanhando e o Itabirito abriu o placar neste momento 1 para o Itabirito 0 para o Uberlândia desta forma a URT vai ficando desclassificada nós vamos para o rápido intervalo e na volta a gente segue com o NTV News A UFU por meio de parceria com a Prefeitura de Patos de Minas tem oferecido cursos profissionalizantes e preparatórios tanto na zona urbana quanto na zona rural além da formação os estudantes também tem recebido materiais escolares com o objetivo de formar profissionais UFU em parceria com a Prefeitura de Patos de Minas no programa ProMan 5.0 realizou entrega de kits escolares para que se possa cada vez mais fortalecer a capacitação no mercado de trabalho Hoje a gente faz vários cursos em conjunto hoje a gente tem espanhol libras inglês culinária pré-vestibular tudo acontecendo em conjunto com a UFU custeado pela nossa Prefeitura buscando cada vez mais a gente fortalecer na questão mesmo dos cursos da capacitação dos nossos alunos dos nossos patentes em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho A UFU com essa parceria ajuda a entregar outras formações de cursos profissionalizantes à população O papel da Universidade Federal de Berlândia Campos Patos de Minas não tem um papel só de auxiliar no processo de formação na graduação mas tem um papel também de entregar para a sociedade em outros níveis Então essa entrega desse material ela sela aí uma parceria com a Prefeitura Municipal uma parceria muito profícua que com o apoio da Prefeitura a gente pôde entregar conhecimento para os alunos carentes em formação no segundo grau mas também cursos profissionalizantes na área de inglês na área de libras culinária e isso fazendo com que a gente leve não só a parte de graduação para toda a sociedade mas também a parte de profissionalização ao nível médio O kit de materiais começou a entrega inicialmente para os alunos do Afim que é a turma que se prepara para o Enem 2023 A gente tem caderno a gente tem lápis caneta pasta camiseta os primeiros alunos a receber esse material serão os alunos do Afim que fazem aula aqui no bloco Alfa à noite a gente continua entrega para todos os cursistas dessa nossa parceria UF ProMAM o Afim ele significa ações afirmativas integradas num resumo é um programa institucional da UFU ele oferta aulas preparatórias para o Enem e também para vestibulares tradicionais O incentivo é importante para que todos possam conseguir a formação nesses cursinhos São quase 700 mil reais que a Prefeitura de Patos de Minas está investindo nessa parceria com a Universidade Federal de Uberlândia já que eles têm esse know-how têm expertise para trazer esses cursos para a população e a gente tem usado e abusado dessas parcerias a gente além da parceria com a UFU que está trazendo o cursinho pré-vestibular curso de informática curso de culinária inglês espanhol libras inclusive para os distritos da zona rural a gente também tem a parceria com o Sistema S com o Senac por exemplo que no ano passado capacitou mais de 600 pessoas em vários outros cursos é por isso que a gente trouxe o ProMan de volta em ações descentralizadas em vários bairros de Patos nos distritos para que a gente capacite cada vez mais a nossa mão de obra para que a gente consiga ajudar cada vez mais jovens a se enquadrar no mercado de trabalho é disso que a gente precisa investimento nos nossos jovens investimento na nossa educação mais informações no patosja.com.br o NTV News de hoje vai ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia a gente volta a se encontrar amanhã para você uma boa noite e aí e aí Legenda Adriana Zanotto